30 de outubro de 1988 Numa distribuição Helicatel Halloween 4, o dia das bruxas 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 Senhora Carruthers, Deus abençoe a Raquel, Deus abençoe o Sunday, Deus abençoe a mim, mamãe e papai no céu. Amém. Amém. Não! 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 Abra! Socorro, por favor! Alguém abre a porta! Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Jamie! Ai meu Deus, está tudo bem querida, foi só um pesadelo, só isso Foi só um pesadelo, querida, pronto, querida, está tudo bem agora Pronto, tudo bem Vem cá querida, pronto, está tudo bem, tudo bem Fique tranquila, calma 31 de outubro de 1988 Que droga, Darlene? Tem uma gravata limpa na lavanderia, alô? Querida, essa está manchada, não dá para usar Um momento, senhora Pierce, é a outra gravata Não vai comer só isso, Raquel Eu estou de regime, você quer que eu vire uma baleia? Já encontrei Sinto muito, senhora Pierce, Susan poderia vir de mulhetas? Pergunta estúpida Tudo bem, diga que estimo suas melhoras Susan não pode vir esta noite E por que não? Susan quebrou o tornozelo ontem à noite patinando Raquel Mãe, por favor Vai ter que tomar conta da Jamie esta noite Não esta noite, eu vou sair com o Brad E para mim esse encontro é importante Só que esta noite é importante para mim e seu pai também Não pode arranjar outra pessoa Agora não dá E o que eu digo para o Brad? Sinto muito, mas eu vou tomar conta da minha irmã adotada Então pode se divertir sozinho Pelo amor de Deus, isso não é o fim do mundo Claro que é Acho que o Brad quer ficar noivo esta noite Mas agora meu futuro marido Meu casamento Meus filhos Seus netos Está tudo perdido Porque eu vou ter que cuidar da Jamie Que legal Desculpe, se eu não estivesse aqui Você iria poder sair Parabéns, Raquel A menina precisa de todo o amor que pudermos dar E você só pensa em si mesma Jamie Me desculpe Eu não queria dizer aquilo Posso sair com o Brad amanhã à noite Não tem problema Mas você queria sair hoje Por mim, a causa não pode Vamos fazer uma coisa melhor Vamos brincar de doce ou travessura Eu não quero É noite das bruxas Você não quer pôr uma fantasia horripilante E sair pegando alguns doces Então, que tal o seguinte Amanhã, depois da escola Vamos tomar sorvete Com duas bolas? Com duas bolas Agora, vamos tomar café Doutor Quinn Ligar 7402 Doutor Quinn Ligar 7402 Por que eu não fui informado? Sabe o quê? Sabe muito bem do que estou falando Você deixou que o levassem Ah, santo Deus Não me venha com seus sermões Ouvir por uma década O fato é que Michael Myers É paciente e prisioneiro federal E está sujeito à lei federal Não estamos falando de Um preso comum, Hoffman Estamos falando do mal Na figura de gente Estou vendo que não adianta Sabe que dia é hoje? Sabe qual é a data? Todo dia me olho no espelho E todo dia me lembro Olhe para mim Vamos, Hoffman Olhe bem Não quero que ninguém passe por isso de novo Já disse, repito É você quem precisa de tratamento psiquiátrico Sim, Dr. Hoffman É sobre o paciente Michael Myers Ele fugiu Entendo E não sabemos onde ele está Certo, obrigado Aparentemente houve um acidente Perto da ponte Em Mill Creek Loomis Loomis Área da polícia Não ultrapasse Era este? Era Quando aconteceu? Foi durante a noite Provavelmente caíram no barranco Por causa da tempestade Isso acontece Um acidente Sim, senhor Acredito é nisso E por que não deveria? Quantas pessoas haviam no carro? Quatro, além de Myers Quantos copos você já achava? É difícil dizer Estão mutilados Loomis Acabou, você ouviu? Ele fugiu Ele estava aqui Mas fugiu Acharam outras copas? Ainda estamos procurando Não vão encontrar Ele fez tudo isso E fugiu Você não tem certeza Michael pode ter sido jogado do carro Eu já vi corpos A mais de 20 metros do acidente Mesmo se por milagre Michael estiver consciente Os seus músculos Estão completamente destruídos Deixe que os guardas Procurem por Myers Você fala dele Como se ele fosse humano Essa parte dele Morreu há anos Aonde você vai? Haddonfield São quatro horas de carro Pode me contactar Através da polícia local Se não achá-lo Em quatro horas Eu o acharei E esse foi mais um grande sucesso De nossa programação Nem pensem em mudar de estação Porque a nossa programação Está fechada E esse acabou pra você E mais Aqui você pode fazer a nossa programação Escolhendo a sua música preferida Para isso que seja difícil Nós vamos trocar pra você Ei, tem alguém aqui? Ei, tem alguém aqui Olá Olá Tem alguém aqui? Olá Olá Tem alguém aqui? Deus do céu Michael Por que agora? Esperou dez anos Eu sabia que esse dia chegaria Não vá para Haddonfield Se quer outra vítima, mate-me Mas deixa aquelas pessoas em paz Por favor Michael Seu desgraçado Michael Seu desgraçado Seu desgraçado Isso aqui Seu desgraçado Seu desgraçado Vejei Seu desgraçado Seu desgraçado E tudo bilastro Partido Vamos lá. E aí, Jamie, onde tá sua fantasia? Você já está de máscara, Jamie? Eu não preciso de fantasia. Claro, porque todo dia é dia das bruxas na casa da Jamie, não é, Jamie? Seu tio é o bicho papão. Bicho papão, bicho papão. O tio da Jamie é o bicho papão. Por que a sua mãe não fez sua fantasia, Jamie? E como poderia? A mãe dela está morta. A mãe da Jamie é uma múmia. Agora chega. Parem com isso. Jamie é o fã. Jamie é o fã. Por favor, chega agora. Jamie é o fã. Jamie é o fã. Jamie é o fã. O tio dela é o bicho papão. Jamie é o fã. O tio dela é o bicho papão. Não é, Jamie? O tio dela é o bicho papão. Bicho papão. E como poderia? A mãe dela está morta. Tudo bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Jamie, vem. Você está legal? Se lembra da Lindsay, não lembra? Oi, Jamie. É, oi. E pronta para tomar sorvete? Quero brincar de doces ou travessuras como as outras crianças. Mas pensei que não quisesse brincar disso. A loja do Brad está com uma liquidação de fantasias. Eu sei. Ele trabalha lá hoje até as seis. Por isso mesmo. Não quer falar com ele? Eu não quero forçar a barra. Não vai forçar. Os rapazes não gostam de garotas que forçam a barra, que ficam grudentos. Acredite, você não vai forçar. Olha, eu não quero parecer desesperada. Raquel, você está desesperada. Você vai comprar uma fantasia para a Jamie. Só isso. Eu não sei. E aí, deixo vocês lá ou na sorveteria? Jamie? Na loja. A gente pode tomar sorvete depois? Como quiser. O Pesadelo Vivo. O Wade, por que não vai lá falar com ela? Calma, Brad. Ainda não chegou a hora. Tá legal. Tempo é dinheiro. Tá apostado. Sacou? Aposto que ele não vai falar com a Kelly. Tá. Eu aposto dez dólares. Ele não vai fazer nada. covarde. Vê se não esquece que ela é filha do xerife. Não tenho medo do pai dela. Ah, não enche o Wade. Ah, não enche o Wade. Tá legal. E aí? O que você tá fazendo aqui? Eu ia te pegar. O dia a Michael é uma fantasia. Ah, é? Tá bom, no setor A, temos as melhores fantasias da cidade. Vamos lá, Raquel. Eu já vou. Temos que conversar. Tá bom, fala sobre o quê? Sobre hoje à noite. Raquel, eu achei o que eu quero. Venha ver. O que foi? A babá quer ficar com a Jamie cancelou. E daí? E daí que vou ter que cuidar dela esta noite. Quando ficou sabendo disso? Hoje é de manhã. O quê? Hoje é de manhã? E por que não me avisou antes? Agora são cinco horas, Raquel. Que droga. Não fique zangado. Eu não tô zangado. É que... Posso dar uma passadinha depois que a Jamie dormir? Meus pais vão chegar cedo esta noite. E daí? Eu não sei, Bradley. Tá bom. Então eu te ligo depois. Jamie, o que aconteceu? O homem do pesadelo. O quê? Ele veio me pegar, Raquel. Tá tudo bem. Você deve ter visto uma máscara e ficou assustada. Pelo menos não se cortou. Vem, vamos pra casa. Tudo bem com ela? Ela tá bem, sim. Tchau. 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 Venha, velhinho! Venha, velhinho, venha! Vem, velhinho! Porra, velhinho, vem! Vem, velhinho! Vem! Up corrija! Corre, velhinho! Até qualquer dia, velhinho! Entra logo, velho! Não posso esperar até o juízo final. Vamos, anda! Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Pra onde vai, Sr. Sayer? Pra onde? Pra Terra Prometida. E pra onde vai o senhor? Loomis. Pra Haddonfield. Problema com o carro? Mais ou menos. Não. Não. Está caçando, não é? Sim, você está caçando. E eu também. O que está caçando, Sr. Sayer? O Apocalipse. O fim do mundo. Armageddon. Tudo tem um resto e nome. Estou caçando desgraçado há 30 anos. Já quase peguei duas vezes. Quase mesmo. Não se pode matar o diabo. Ele não morre como um homem. Eu sei disso, Sr. Sayer. O senhor é um peregrino mesmo. Vi na sua cara, lá na poeira. Eu vi sim. Claro, como água da fonte. Não quero um gole. Yes, we'll gather at the river. The beautiful, beautiful river. Gather with the saints at the river. Agora vamos brincar. Eu vou naquela casa ali. Eu vou naquela casa. Eu vou naquela casa. Estamos na casa mesmo. Do outro lado. É isso. Vamos, vamos. Tá bom. Eu vou naquela casa. Do outro lado. Muito bem, Jamie. Estamos saindo. Onde está a Raquel? Sei lá. Estou aqui. Vem cá. Então, estamos bonitos? Vocês estão sempre bonitos. Vamos na casa dos Fallbrooks. O número está do lado do telefone. E além deles, deve ter da polícia, do hospital e talvez da guarda nacional. Quero que as duas se divirtam, mas quero a Jamie na cama às nove e meia. Vai logo. Não estrague sua promoção. Olha, não brinque. Em vez de férias nas bermudas, poderá passá-las com a sua avó, em Cleveland. Estamos indo. Tchau. Tchau, querida. Boa sorte, pai. Raquel, eu posso colocar minha fantasia? Pode sim. Tá bom. O Brad está? Não chegou do trabalho? Tudo bem. Por favor, quando ele chegar, diz para ele vir às oito que eu já vou estar em casa. Aqui é a Raquel. Obrigada. Tchau. Depressa, Jamie. Senão vai perder os doces bons. Anda logo, Jamie. Vamos, Raquel. Estou indo. Pensei que estava pronta. Estou pronta, estou pronta. Vamos. Estou indo. Estou indo. Olá, eu preciso falar com o xerife Brecht. Só se viajar 4.800 quilômetros. O quê? Brecht se aposentou em 81 e se mudou para St. Petersburg. E quem é o xerife agora? Eu. Ben Micah. Ah, xerife Micah. Meu nome é doutor... Nomes. Ninguém esqueceria o seu rosto, doutor. Nem a polícia. Por que voltou depois de 10 anos? Michael Myers. Fugiu do manicômio em Ridgemont. Ele está em Haddonfield. Isso é impossível. Mike Myers é um infálido. Ele está aqui, xerife. Por quê? Há 10 anos, ele tentou matar Laurie Struth. Agora que era filha dela. Está falando de Jamie Lloyd? Essa mesma. A menina corre muito. Um grande perigo. Mas Myers está preso desde antes dela nascer. Ele nunca a viu. Seis corpos. Foi o que vi. Daqui a Ridgemont. Um posto de gasolina em chamas. Escuta, Michael Myers está aqui nesta cidade. Vai matar a garotinha e quem atravessar seu caminho. Pierce, telefone e verifique a autenticidade desta história. Se tudo isso for verdade... É verdade, xerife. Está certo. É verdade. O que fazer para evitar o que aconteceu há 10 anos? Leve-a para um local seguro. Ligue para a televisão para eles avisarem as pessoas que elas devem se trancar em casa. Não consigo longa distância, xerife. As linhas não estão funcionando. Tá, vamos lá. Depois que ele liga. Cuide disso, Pierce. Nós vamos cuidar da garota. Obrigada. De nada. Jamie, espera. Isso é divertido. Vem, Raquel. Anda, pessoal. Nós estamos aqui. Eu sou travessura. Para mim. Eu também quero. Nossa, quanto doce. Ali. Vamos, rápido, mais rápido. Anda logo. Doce sou travessura. Vamos logo. Minha nossa, que palhacinho bonito. Olha o que eu tenho para você. Obrigada. De nada, querida. E então, já chega? Não, Raquel. Isso é tão legal. Posso ficar a noite toda? Nem pensar. Temos que estar em casa às 8. Gostei da sua roupa de palhaço. É mesmo? É. Ei, quer vir com a gente? Pode ir. Vem com a gente. Vai, vai. Vamos lá. Ali. Quem vai pedir? Doces ou travessuras? Oi, Raquel. Oi. Esse aqui é para você, monstrinho. Obrigada. Para o palhacinho? Obrigada. Só que legal. Para você também. Vamos ali para outra casa. Olha só quanta coisa eu tenho. Tchau. Raquel. Vamos. Anda, pessoal. Vamos ali para casa. Raquel. Espera aí. Raquel, eu posso explicar. Raquel. Vai me escutar? Não precisa me explicar. Espera aí, me escuta. Espera aí. O que tem aí? Me deixa em paz, tá? Vamos esquecer. Não, você não está entendendo. Raquel, você me deixou na mão hoje. Ah, e foi se consolar com outra. Pensei que fosse diferente dos outros caras. Eu sou diferente, é que... Bom, é que eu fiquei com raiva, foi isso. É mesmo? Então volte para os braços daquela vagabunda. Raquel, espera aí. Jamie. Brady. Vai entrar ou não? Jamie. Jamie! Isso, Raquel. Era o que faltava. Por ordem do nosso xerife, todos os cidadãos da cidade... Paguei faz nove dias e até agora nada. Você tem que reclamar, porque senão não vai acontecer nada. Achei a boca. O comércio deve fechar. Mais informações... Não deve ser nada. E que eu não faria uma coisa nessa. Não, mesmo. Até Marciano, ele seria capaz de enfrentar a mala e expulsaria eles daqui. Para quem está ligando? Pela delegacia. Eu não vou fechar sem uma boa razão, sabe? Ninguém atende. Vamos. Jack, fique no caixa para mim. É, foi isso. Para onde estamos indo? Para a casa do Barry. Ninguém atende na delegacia. Isso não é normal. Vamos embora, pessoal. É, é, vamos sim. A gente tem que acordar o xerife. Anda logo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Alguma pista? Ele esteve aqui. Como sabe? Estou começando a ficar assustado. Também estou, sheriff. Logan, quero que fique aqui caso a família retorque. Pode deixar, Ben. E fique de olhos bem abertos. Conte comigo. E aí, você? Propriedade da prefeitura. Não pode passar. E aí, você é surdo. Não vem com essa de Halloween para cima de mim. Você pediu. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Nem pense em fugir daqui. Não vem scorpica, não. Então, não quer se encher. Não quero sair daqui, eu quero sair daqui. Vamos! Rápido, rápido. Jamie! Jamie! Raquel, é você? É você? Jamie! 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 Yeah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Seja quem for, estou com um cachorro grande que morde! Onde você estava? Não suma assim de novo, entendeu? Nunca mais! Raquel, entre, graças a Deus! O que aconteceu? Venham rápido, entrem no carro. Vamos! Depressa. É ele? É ele? Lómez. Minha nossa, doutor. Meu Deus! Espera aí! Não tira! Se liga nessa! Ele achou que era eu! Vão pra casa! Há um toque de recolher! Se eu pegar vocês vão pra cadeia! Tudo bem, doutor? Venha, vamos levar as crianças para a delegacia. Tudo bem. Tudo bem. Aqui é 132. Responda. Responda, Pierce. Responda, Pierce! Não se entregaria sem lutar. Ele não sabia com quem estava lutando. 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 Como um homem pode fazer isso, Lómez? Como? Ele não é gente. E o que ele é? Me diga, com o que estamos lidando? Com o mal. O que está acontecendo aqui, hein? Vá pra casa. É o problema da polícia. Quem fez isso? Parece que você não está cumprindo seu dever. E nós queremos respostas. Eu não tenho tempo para discutir. Voltem para suas famílias. Vão agora. Exigimos respostas, querido. A gente não vai embora, não. A gente quer saber o que aconteceu. Foi Michael Myers. Meu Deus. Ele voltou para matar. Nada disso, Ló. Deixe isso com a polícia. Igual a última vez? Quantas pessoas morreram? Quantas crianças? Al perder o filho daquela vez. Mas desta vez eu vou agir do meu jeito, Ben. Nós vamos acabar com Myers. Vamos lá. Seu desgraçado, agora querem lixá-lo por sua causa. Você não tem uma força policial. Esses homens podem ser a sua única defesa. Rápido, rápido. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos acabar com Myers. Então vamos pegar. Me Deus nos ajude. Um, três, dois. Aqui é um, três, quatro, câmbio. Aqui é um, três, dois, câmbio. Ben, eu soube o que aconteceu na delegacia. Vá à minha casa e chame reforço estadual. Estarei lá em cinco minutos. Querido, não estão em casa. Como sabe que não estão? Porque as luzes estão apagadas. Eu falei para elas chegarem cedo. Que droga. Vamos ligar para os bombeiros. Vamos. Raquel! Raquel! Jamie! Lá está ele. Eu vi o rosto dele. Bem ali no arbusto. Ele vai ver uma coisa. Vamos. Droga! Droga! É Teddy Hollister. Seu imbecil desgraçado. Disse que viu Myers. Vamos. Vamos lá para cima. Não. Eu acho que aqui já está bom demais. Acho que estou no paraíso. Acho que estou no paraíso. OL48 Caramba! É meu pai! Seu pai? Seu pai! Se ele pegar a gente assim, vai arrancar o seu couro! O quê? Eu não estou brincando. Ah, droga. Vai, vai, depressa. Depressa. E o seu ajudante? Está chegando. Raquel, suba com sua irmã. Primeira porta à direita. O que está acontecendo, pai? Cary, tranque as janelas lá de cima. Por quê? Me obedeça. Onde tem o rádio? Tem um lá no porão, perto da cozinha. Brady, sabe usar uma arma? Sei, mas... Sabe usar um deste? Sei, mas o que está acontecendo? Vai saber na hora certa. Está com sua arma? Ficou no carro. Vá pegar. Toma. Fique com estas. Use o martelo e os pregos. Ninguém deve entrar pelo sótão. Ninguém deve entrar. Se alguma coisa está acontecendo, tenho que avisar os meus pais. Vá para o sótão. Ah, escute. Se pegar você com minha filha, te dou um tiro com esta arma. Entendeu? Pregue as janelas por fora. Por quê? Para que ninguém possa entrar aqui. Isso não é paranoia? Se visse a delegacia, não faria essa pergunta. Tudo bem com vocês? Melhor sem você. O que está acontecendo? Michael Myers. Quem é? Dez anos atrás, no Dia das Bruxas. Ele é o tio da Jamie. Meus colegas tinham razão. Eu acho que vou ficar lá em cima, lá no sótão. Então, eu acho que mostriu o amor. Please não sei. Eu acho que está queimando. Espero que eu tenho esse corpo des comos escuro. Já fechei todas as janelas. Ah, ótimo. Logan, quero você aqui perto da porta da frente, está bem? Esta é a chave do ferrolho. Pronto. Estamos seguros. Coloquei cadeado na porta dos fundos. Só se entra por aqui. Você entendeu? Entendi, Ben. Kelly, por que não faz um café para nós? Tá bom. Ai, droga. Oi. Que está aí? Vamos logo para casa, Raquel. Vamos sim, Jamie. Dorme-te. E como funciona? Rapilha, eu ia pôr um gerador na casa semana que vem, mas não deu tempo. Aqui é Squax 790. Reddonfield chamando a Polícia Estadual na frequência de emergência. Alguém está ouvindo? Alguém está me ouvindo? Droga. Deine. Ewa, deixa-se. Amém. Ewa, ayor? Deine. Amém. Amém. Está tudo bem? A James está dormindo. Quando vamos para casa? Depois que a polícia estadual chegar. Não vai demorar. Não se preocupe. Eu estou tentando. Não vai demorar. Estou ouvindo alguém. Fala, Frank Bills de Dunkerville. Alguma emergência? Câmbio? Finalmente. Sim, fala bem, Maker, o xerife de Haddonfield. Nossos telefones não funcionam e temos um assassino à solta. Michael Myers. Isso é alguma piada do Dia das Bruxas, é? Não é piada. Precisamos de policiais agora. Está bem. Vou mandá-lo já. Espere um pouco. Preciso de algumas informações. Estamos esperando, Sr. Bills. Raquel, tudo bem com a sua irmã? Ela está bem. Ótimo. O xerife pediu ajuda pelo rádio. Eles estão vendo. Que noite infernal. E não acabou. Aonde vai? Na casa dos Carruthers. É lá que Jamie mora. Ele irá para lá. Deixe o Myers para a polícia estadual. Eles não saberão como detê-lo. O senhor sabe? Logan, ninguém sabe como detê-lo. Preciso tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu não sabia que você estava com o Brad, tá? Sabia sim, mas nem se importou. Ele não é acasado. E eu tenho o direito de escolher quem é melhor pra mim. Roubar o namorado das outras? Aprenda que os homens querem, Raquel. Ou então o Brad não vai ser o último que você vai pedir pra outra mulher. Toma um café. Cerca de uma hora atrás atiraram em Teddy Hollister, por engano. E ele morreu? Morreu, sim. Minha nossa. Earl Ford está aí. Fala bem, Maker. Responda, caramba. Xerife, o que está acontecendo lá fora? Eu vou buscar o meu irmão, John. Talvez alguém esteja lá. Raquel, fique junto deste rádio. Quando a polícia estadual informar que está vindo pra cá, avise o Logan imediatamente. Tudo bem. Entendeu bem? Alguém está sabendo de mais alguma coisa? Eu preciso de mais informação. Eu sei que está um caos por lá. Michael Myers está querendo vingança. Eu vou sair. Não volto antes da polícia estadual chegar. Melhor esperar por ele. Escuta, a cidade está cheia de bêbados armados, atirando a esbo e matando inocentes. Quem será o próximo? A esposa, o filho de alguém? Eu preciso achar, Logan. Raquel? Raquel? A esposa, a esposa, a esposa. Vamos lá. Oi, pensei que quisesse café. É que está tão chato aqui. Se tivéssemos luz, poderíamos assistir a NTV enquanto a gente espera a cavalaria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que foi? Eu preciso achar a Jamie. Não, não, não. Nós temos que sair daqui e vencer agora. Não, sem a Jamie. Olha. Acha que ela tem chance? Ela não está morta. Espera. Tem outra chave? Eu não sei. Sai pra lá. Pra trás. Vamos. Mas que droga é de metal. Mas que droga é de metal. E agora? Estamos presos. Jamie. Raquel. Raquel. Algo. Brad. Pra trás. Brad. Agora. Vem, seu desgraçado. Droga. Brad, vem com a gente. Subam. Brad. Sai daqui agora, Raquel. Droga. Brad. Se manda, Raquel. Brad, vem. Vai! É um louco! Vão! Raquel, vem! Não! Não! Raquel! Raquel! Não! Deixe a gente em paz! Vá embora! Vá! Jamie! Vamos! Vamos! Jamie! Vem! Vem! Vamos! Raquel! Vem aqui, se abaixa! Abaixa! Vem cá, sobe nas minhas costas! Sobe! Se segura! Segura-te. Não! Não! Vá! Não! 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 Me dá a sua mão. Vem, segura-me. Você tem que ir sozinha até a chaminé. Não posso. Você pode, sim. Raquel! Não! Eu vou descer você, entendeu? Estou te segurando. Raquel! Raquel! Desce. Estou te segurando, Jamie. Raquel! Eu estou te segurando, Jamie. Me... Acorda, Raquel, por favor, Raquel. Não pode morrer, não pode. Acorda, Raquel. Socorro! Alguém me ajuda! Por favor, me ajudem! Por favor, alguém! Por favor, me ajuda! Socorro! O que faz aqui sozinha? Todo mundo morreu. Eu quero ir pra casa. Mas não pode. Lá será o primeiro lugar que ele vai te procurar. Onde fica a sua escola? A sua escola? Onde fica a sua escola? É ali. Vem, vem. Lá estaremos, em segurança. Então vai sair. A bruta. Com o alarme, a polícia chega logo. Estaremos seguros? Sim. Não acredita nisso, não é? Não. Abre! Por favor, abre! Alguém me ajuda! Não! Não! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na escola. Vamos pegar esse desgraçado. Não, ele vai matar vocês. Nós temos que sair daqui. Deixa o Myers com a polícia estadual. Não sei como parece para você, mas para mim faz sentido. Vamos embora daqui. Deixa os policiais resolverem. Eles ganham é para isto. Que se dane. Vamos embora daqui. Tchau. Bem-vindo a Redonfield, Terra dos Dedulhadores. Agora prestem atenção. Raquel e a irmã estão no carro. Estamos saindo da cidade pela rodovia 410. Os estaduais estão no caminho. Entenderam? Entendido, meu. Câmbio e desligo. Aí vê a cavaleria. Estão vindo de Redonfield? Estamos, sim. Myers está na escola. Salvamos essas duas. Ok, tem um posto policial a 70 quilômetros daqui. Vão para lá. Os policiais de plantão vão cuidar de vocês. Obrigado. De nada. Está tudo bem. Não, 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 não. O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.